Música Um projeto de lei que obriga estabelecimentos a cobrar meia entrada para pessoas com deficiência. Esse é o objetivo do projeto de lei apresentado pelo vereador Sidão Santos, que pretende reforçar os direitos já garantidos em âmbito federal. Eu acho que esse cidadão, cidadão campineiro, ele necessita, no caso hoje, de ter locais para estar indo, como casa de show, cinemas, jogos de futebol. Então nós apresentamos uma proposta, um projeto de lei, onde obriga esses estabelecimentos a darem 50% de desconto ao cidadão campineiro que tem necessidades especiais. Existe uma lei, a lei 12.933, de 2013, é uma lei mais ampla e uma lei mais genérica. A partir do momento que esse projeto de lei vira lei, eu tenho certeza que os vereadores aqui do Legislativo Campineiro vão votar favorável a esse projeto. E eu tenho certeza também que o prefeito municipal, o Jonas Onizete, que ele vai sancionar essa lei. E aí que nós possamos cobrar uma eficaz fiscalização de todos esses estabelecimentos para que cumpra essa lei, essa futura lei em nossa cidade.